Olá, seus espectadores! Querem aprender um suco de limão, ou seja, uma limonada crudívora? Então, fica aí! Olá, seus espectadores! Sai de saúde frugal, Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei fazendo uma receita muito, mas muito simples, mas muito deliciosa. Muitas pessoas tentam usar limão em grandes quantidades, em uma dieta mais natural, só que quando você vai tentar fazer um suco de limão, é muito mais difícil sem açúcar. O limão é muito amargo. Então, como que a gente vai fazer um suco de limão crudívoro? Ou seja, como que a gente vai fazer uma limonada suíça crudívoro? Bem simples. Vamos lá aprender! O suco de 7 limões, médios a grandes. O dente de 1 gengibre. Só um pedacinho já está bom. E 1 a 2 litros de caldo de cana. O quanto você preferir. E vários cubos de gelo. Então, vamos começar jogando o dente de gengibre. O suco de limão. O caldo de cana. E o gelo. Olha o quão rápido. Nossa, a limonada suíça está mais que pronta. Então, melhor hora. Céu na terra. Total. Fica deliciosa. Então, você pode fazer o quê? Botou mais limão, vai ficar mais amargo. Botou mais caldo de cana, vai ficar mais docinho. Aqui ficou o ponto, para mim, exato. Aquele azedinho do limão. Mas isso aqui é ainda um gostinho de doce de caldo de cana. Eu já tenho vezes que eu botei muito limão. E ficou bem pouco doce. Então, só ajusta de acordo com o seu paladar. E se lembre que a cana não é só açúcar. Tem aqui micronutrientes, fitonutrientes, água estruturada. Tem... A única coisa ruim, realmente, do caldo de cana, é que a fibra foi removida. Mas a gente tem macronutrientes cruz, ainda intactos. Micronutrientes cruz, ainda intactos. Que não foram alterados a nível molecular pelo fogo. E não tem a formação de toxinos. Você tem água estruturada. Você tem... É... Fitonutrientes, antioxidantes. Ou seja, inúmeros benefícios. Além do que a gente só pensar... Ah, mas é muito glicêmico. A gente poderia entrar em vários outros fatores, tá? Você pode assistir outros vídeos aqui no canal. Ou dar uma lida nos livros para entender um pouco mais isso. Já que nós rodamos a base de açúcar. E os carboidratos complexos tendem a ter muito mais açúcar. Do que até mesmo as frutas, um caldo de cana, etc. Mas, isso é tópico para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam muita limonada suíça e prodígora. Me colem quando vocês fizerem. E... Gostou do vídeo? Dê um like. Posta seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direto do site e do blog. Fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. A gente tem sempre retiros ocorrendo no final de julho e janeiro. O próximo é agora, dia 25. A dia 29. Imperdível. Aprender a fazer pizzas, rocambole, crepes e muito mais. De forma crudívora. É completamente imperdível. E além disso, temos atendimento nutricional crudívoro. Então, quer aprender sobre crudivorismo? Venha aprender com a gente. Muita saúde frugal. Até a próxima. Muita saúde frugal. Muita saúde frugal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto